Liverpool e Real Madrid. Caraca, até citamos aqui, né? Liverpool e Real Madrid da Champions passada, né? O Joe trouxe aqui pra gente e tudo mais. Vivem momentos distintos, o Liverpool não tá brigando pelo título da Premier League, o Real tá buscando ali fazer frente ao Barcelona e tal. Quem leva a melhor? E hoje, quem tem o melhor time? É hora do mano-a-mano aqui no PSPN. Vamos nessa. Meu diretor, pode colocar aí a escalação de Liverpool e a escalação de Real Madrid. Lembrando que essas são as prováveis escalações. Não é o que cada time tem de melhor. Você vai ver que o Kroosman tá aí e tudo mais. Mas o Liverpool também tem seus desfalques. E o Pedro Ferrari, nosso diretor, tá aqui abaixo da Natasha pra complementar esse mano-a-mano e nos ajudar a formar uma seleção ideal. Óbvio que isso vai render meme, até porque ele tá parecendo sombrinha do Silvio Santos. Mas tudo bem, o importante é vocês curtirem com a gente. Pedrinho, será que hoje teu áudio não vai dar ruim? Você consegue falar pra teste, meu parceiro? Igual você fala pra gente. Fala pra teste. Tu me ouvindo, tu me ouvindo, tu me ouvindo, tu me ouvindo. Com o Ekio, mas tamo. Com o turístico, mas ouvimos. É um, é, a galera vai começar a achar que é uma Alexa, um robô, assim, né? Não, mas ele existe de verdade. Vamos lá. Será? Será que ele existe de verdade? Será que ele existe de verdade? Nath, você quer começar? Quer que eu comece? Primeiras Damas, você tem a... O poder de Minerva, aí você gosta de Big Brother, você tem o poder aí do... Não, vamos começar, mas quem vai ser o primeiro a votar? Ah, não, não quero ser a primeira, não. Eu odeio ser a primeira a votar. Não, pode você. Não, aqui, pra mim, o goleiro é muito fácil. O Alisson e o Courtois, eu vou de Courtois. Fácil. Ah, a gente tá falando... Sigo o relator. Alisson, Courtois... Não tem como. Courtois, Courtois. Certo, Pedrinho? Isso foi muito fácil. Isso foi muito fácil. Tranquilo, tranquilo. Não tem nem o que falar. Agora já é uma disputa mais interessante. Alexander-Arnold contra Carvajal. Eu vou começar de novo? Eu vou começando aí, se vocês não se importarem, eu começo. Aí, quando alguém quiser começar, é só levantar o dedinho aqui. Cara, o Alexander-Arnold é um baita lateral, joga muito, mas não vive sua melhor fase. Tá? E aqui o Manamana é momento. Eu acho que, assim, ele parou de ser um cara de destaque em 2020, 2019 e tal. É um bom jogador. Fato. Mas eu vou de Carvajal. Putz, esse cara-cara vai ser muito louco, né? Porque o Liverpool tá vivendo uma desgraça. Por mais que tenha vencido o Newcastle nesse final de semana, a temporada do Liverpool é péssima. E o Trent Alexander-Arnold não tá bem mesmo. Então, vambora de Carvajal, né? Veio comigo. O Carlos Blomberg aqui tá votando no Arnold no chat. E você, Diogo? Não, tá mal. Não tá bem, não. Carlos, cara, eu vou discordar de você, porque eu tenho um sério problema com um atleta que joga na linha de defesa e não defende. O Arnold, pra mim, é esse caso. Ele é um péssimo defensor. Um péssimo defensor. E eu não consigo votar ele só pela qualidade ofensiva. Porque se ele só é bom no ataque, ele é que joga no ataque. Se ele não tem vaga no ataque, ele não devia estar na defesa também. E a ponta. Eu vou de Carvajal, porque pelo menos ele defende. Nossa, cornetou mesmo, né? Sou corneta dele, cara. O RB Souza oficial manda aqui, ó. O Arnold nas últimas partidas deu três assistências. Voltou a jogar bem. Parem de falar besteira aí. Tudo bem. Mas não é. Não, não tá na melhor dança. Não tá. Primeiro um abraço, que é a você. Obrigado pela participação. Mas aí você tá pegando um trecho muito curto aí desse... Do retrospecto do Arnold mesmo, recente. Entendo. Porém, o Joe também pontuou aqui. Que na parte defensiva ele peca bastante. E agora eu quero ouvir o Pedrinho. Você vai de Arnold ou Carvajal, meu diretor? Hoje, Carvajal. Mas se fosse Carvajal, eu acho que o Arnold vai entrar na lateral. Boa. Então, o Real Madrid sai na frente nessa disputa. Será que continua na frente? Matip e Militão. Eu vou votar no Militão, hein? Eu vou de Militão. Porque o grande craque da defesa do Liverpool é o próximo que é o Van Dijk. Então, nesse caso, eu vou de Militão. Eu vou de Militão também. Cara, o Matip, se eu não me engano, tem notícias já de que ele vai ser negociado pelo Klopp na próxima janela. Não tá vivendo um dos melhores momentos no elenco. Até porque o Joe Gomes vem jogando muitos dos últimos jogos. E, sei lá, talvez ele nem entre como titular. Então, não dá pra votar nele aqui nessa situação. Prefiro o Militão, até porque eu acho que o Militão é melhor que ele. É, o Matip acabou de virigar aqui e falou que é Militão. Ou seja, começamos com 3x0 pro Real Madrid. Mas agora eu acho que o Liverpool vai descontar. Van Dijk e Rudiger. Eu gosto muito do Rudiger, viu? Bom jogador. Não fez uma boa Copa, mas é um bom jogador. Van Dijk neles. Então, né? Van Dijk neles. Sim, é o Van Dijk, mas já vimos o Van Dijk melhor também, viu? Já viveu... Eu vou de Van Dijk também, mas já viveu uma fase muito melhor do que tá vivendo neste momento. Fato. Topa a Nath também. Mesmíssima coisa. O Van Dijk já foi um excelente jogueiro. Hoje é um bom jogueiro. Ainda assim, um deles. Perfeito. Perfeito, perfeito. Acompanho todos vocês. Excelente análise. Agora, na lateral, na outra lateral, né? Que a gente já falou do Arnold e Carvajal. Falamos agora de Robertson e Alaba. É boa essa disputa, hein, cara? Eu vou de Robertson. Gosto dos dois, mas eu vou de Robertson. Fala aí, Jonathan. Cara, eu gosto dos dois também, mas pra mim são níveis de talento completamente diferentes. Porque o Alaba, ele é um jogador que pode jogar tanto no meio campo, quanto na defesa, quanto na lateral. O Robertson, ele é um cara que entrega o que ele tem que entregar. Mas se você olha o talento do Alaba jogando futebol, a inteligência dele, a dedicação dele, eu acho difícil não votar nele. É difícil essa, né? É, mas pensando no que tá acontecendo agora, assim, eu vou de Alaba também. Eu vou de Alaba. Caramba, fiquei sozinho, ô meu diretor. O que você acha? Cara, eu vou pra Alaba. Acho muito melhor. Então deu Alaba. Rapaz. Bom, tudo bem. Ó, o Arrebeçoso manda. Sou torcedor do Liverpool, mas pra mim o Alaba tá melhor hoje em dia. Porém o Robertson, ofensivamente, é um absurdo. Eu fui principalmente no Robertson por essa questão também. Mas, de verdade, não acho que vocês estão errados em optar pelo Alaba. O Fabinho disputaria provavelmente com o Kroos. Mas o Kroos não joga. Então virou Fabinho e Camavinga. Olha. Não, é no momento, no momento, no momento. Momento, hein? Momento Camavinga. Ah, então pronto. Já até te ajudei. É. Eu vou de Camavinga. Gente. Você também? A Nath também. É. Os jogos do Liverpool que eu vi esse ano, o Fabinho não foi lá muito fator, sabe? Parece que ele não... Exato. Não tava tão ligado. Eu acho que ele ainda é melhor jogador que o Fabinho, que o Camavinga. Até porque o Camavinga é muito novo. Se eu não me engano, tem 21 anos de idade, 22. É. Mas no momento, no momento, olha assim, quem consegue entregar mais é o Camavinga no momento, cara. Ah, a gente tá montando o momento. O momento pro jogo de amanhã. Pra mim, o Camavinga tá jogando mais com o Fabinho. É, se eu for falar carreira, qualidade técnica, eu também iria de o Fabinho, mas... Não, eu também. Camavinga venceu. Moleque de 20 anos. Angolano naturalizado francês. Vence a disputa contra o brasileiro. Certo, diretor? Ah, não precisa nem votar, né? Com certeza. O momento dele é muito melhor que o Fabinho. Ah, esse vai ser difícil, hein? Nossa, esse daí vai ser tão difícil de escolher. Posso marcar já, né? Não, marca aí, vai já. Ninguém no chat vai se opor. Ninguém no chat vai se opor aqui. Talvez se fosse o Thiago Alcântara, a gente falaria mais. Mas o Baetit, cara... Não, mas nem se fosse o Thiago Alcântara. Não, 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 não. Você tá de verdade, né? O Thiago Alcântara, não é aquele Thiago Alcântara que a gente viu um dia no baile. Que loucura. Não, mas gente... Não, e outro, do outro lado você tá falando do Modric, gente. Não, não, não. Não dá. Vamos em frente. Já votamos. Vamos em frente. Henderson contra Valverde. Ótima disputa. Ótima disputa. Não, Valverde. Eu vou de Valverde. Já comecei pra você. Valverde. Ótima, tô achando que o Real Madrid é favoritaço, hein, cara. O que é isso? Pior que é. Por momento é. Por momento é. Por momento é. Olha que, recentemente, o momento do Valverde não é esse, não. Exatamente. Você vê o nível que o Liverpool tá jogando. Valverde. Rodo de Valverde? Valverde, vambora. Sim. Valverde. Vambora. Agora é o seguinte, nessa disputa aqui, também existe a possibilidade do Ceballos entrar no lugar do Rodrigo, viu? Então poderia ser Salah ou Ceballos, mas a gente é completamente um fanista e vamos de Rodrigo aqui no mano-a-mano do Pucheta. Salah e Rodrigo. Loucura, né? Vou botar no Salah, hein. Salah. Salah na Champions. É, aqui é Salah, aqui é Salah. Ah, gente, mas, gente. Salah, se eu não me engano, não, Salah, se eu não me engano, ele fez, acho que ele já fez uns seis ou sete gols na Champions esse ano. Ele é o único jogador que não tá sendo horrível no Liverpool esse ano, cara. Porque, de resto, quase todo mundo tá contestado. O Alisson também tá jogando bem, vai, o Robertson esse ano também tá jogando bem. Mas, de resto, cara, quase todo mundo tá sendo contestado. O Salah é o atinheiro da Champions, irmão. Não tem o que fazer, tem contato com o Mbappé, se eu não me engano, né? Os dois tem sete. Então é Salah. Aqui tem que ser ele, velho. E você, Nath? Não, eu acho que o Rodrigo sempre vive grandes momentos quando são jogos grandes. Mas, ainda assim, se a gente pegar números, se a gente for avaliar mesmo o desempenho nessa temporada, o Salah ainda tá à frente do Rodrigo, né? Até porque tem questão de titularidade também, tem tudo isso. Eu vou de Salah também. Perto, diretor. O Salah era absoluto. O outro não é. Não tem nem o que falar. É. É isso. É isso. Agora, o Gakpo, que fez uma excelente Copa do Mundo pela Holanda contra o Vini Jr., acho que também não tem discussão. O Gakpo ainda precisa se provar no Liga. Hoje, Vini Jr., que é o cara do Real Madrid ao lado do Benzema. O Divini. É, o Gakpo fez dois joguinhos bons aí, esses dois últimos contra o Everton e o Newcastle, se eu não me engano, ele foi bem. Mas o Vini Jr., pelo amor de Deus, é um dos cinco melhores jogadores do mundo pra mim hoje. O que o Vini Jr. tá jogando essa temporada também, apesar de tanta gente pegando no pé dele por coisa boba, né? E por coisa que é crime, cara, o cara psicológico de aço tá jogando muita bola. Não, o Vini Jr., Vini Jr., a gente nem deslanchou essa contratação do Liga, que foi da janela passada ainda. Ainda não, ainda não deslanchou o Vini Jr., Vini Jr. Vini, né? Eu não consigo entender, às vezes, aquelas listas de escolhas de melhor do mundo, de onze melhores. Tipo, o Vini ficou fora dos vinte e seis da seleção do ano, do FIFA Pro, que vira os onze melhores do ano no The Best da FIFA. Se eu não me engano, ele foi oitavo na Bola de Ouro. Parece que ele joga handball, né? Eu não consigo entender essas coisas. Ah, bizarro, bizarro. A implicância dos europeus com o Vini Jr. é um bagulho que a gente ainda vai ter que entender lá pra frente. Bizarro. Não, esse daí do... Mas o nome disso a gente já sabe. Ah, não. Isso daí do FIFA Pro foi a... Foi a gota d'água pra mim. É bizarro, assim. O cara não tá na seleção dos melhores... Dos melhores da temporada passada. Como assim, sabe? Onde ele tava, quando o Benzema foi gigantesco, era o Vini que tava do lado, sabe? Então, assim, bizarro, bizarro. Não dá pra levar a sério. Falando em Benzema gigantesco, coitado do Darwin Nunes, né, mano? Coitado do Darwin Nunes. Ah, aqui todo mundo vai de Darwin, né? Com certeza todo mundo vai de Darwin. Olha que loucura, olha que loucura essa linha. Porque a gente tá falando de momento, né? E o Darwin Nunes podia estar se destacando pra caramba, porque o Benzema tá vivendo períodos aí de recuperação de lesão desde o início da temporada, sabe? Então você poderia falar assim, nossa, o Darwin super se adaptou ao Liverpool e tá voando. Mas não evoluiu, literalmente. Não tivemos a evolução. Não, não sacanagem de não votar no Benzema. É, é isso, entendeu? E olha que o Benzema tá vivendo, talvez, uma temporada que ele vai ter que esquecer, porque tá tratando de lesão toda hora, sabe? Mas não tem como não votar no Benzema. E eu vou te falar, eu posso estar sendo um pouco duro, mas eu prefiro o Benzema com uma perna nesse momento. O único jeito de dar, caramba, o único jeito de dar Darwin Nunes é se a gente pegar o recorte do último jogo, que ele fez gol e o Benzema no jogo. Porque é um pequeno, tem comparação. É isso. Não deu Benzema, agora a disputa do banco de reservas é muito interessante, porque é uma questão de filosofia, é uma questão de gosto total. Porque são dois dos maiores treinadores da história do futebol, bota os dois lá naquela prateleira alta pra caramba. Jürgen Klopp e Carlo Ancelotti. Esse eu não vou começar aqui, começa o nosso diretor, sem muro. Vai, Pedrinho. Cara, como a gente tem que manter a história de momento, vai ser Ancelotti. Eu gosto mais das ideias do Klopp, eu gosto mais do estilo do Klopp. Mas, Ancelotti no momento é melhor e tem sido o mais vencedor também. Já querendo fazer um lobby pra ele vir pro Brasil, né, cara? Você é safo demais, mano. Dizem aí que já é do Brasil, né? Já é da seleção. É, segundo o Paivicari. Paivicari. O Ancelotti já é da seleção. Eu gosto muito do Klopp, mas eu sou mais Ancelotti também. Tô com o Pedro. Cara, uma surra aqui, uma surra mesmo. Então, essa lista é completa, né? Falando sobre técnico, acho que é o confronto mais difícil. Eu gosto muito do Klopp porque os times do Klopp geralmente surpreendem mais. Mas o Ancelotti, ele é muito vencedor, cara. E, tipo, ele tem vários times icônicos. Aquele Milan era o Ancelotti que era o treinador. O Real Madrid que foi campeão no último ano. Era o Ancelotti treinador. Treinou Zidane, treinou Ronaldo. Cara, tipo, o cara fez tudo. Teve em quase todos os times grandes, importantes, cara. Então, eu voto nele mesmo. Eu vou na mesma linha do Pedro. Eu gosto das ideias do Klopp. Acho um baita treinador. Mas a gente tá falando de momento. E, nossa, o Ancelotti, ele tira, às vezes, leite de pedra. Você fala assim, não vai dar em nada. Isso aí, de repente, tá ele lá virando um jogo. E indo pra uma final de Champions de novo, sabe? Você fala assim, cara, é surreal. O que o Real Madrid fez na temporada passada na Champions foi surreal, surreal. E, óbvio, que dependeu ali das suas estrelas. Claro que sim, mas, assim, vamos de Ancelotti, né? Bom, e esse mano a mano acaba de secar completamente o Real Madrid contra o Liverpool. Isso é um fato. 9 a 2 em campo, contando o treinador 10 a 2. E, depois disso, é um fato que vai dar livre. Não há a menor dúvida que o Liverpool vai passar, porque a gente seca demais. O primeiro jogo é na Inglaterra, é em Liverpool. Então, a gente pode esperar um jogaço aí. Depois, a gente volta aqui pra ser cobrado pelo fã de esportes. Muitos torcedores do Liverpool participando aqui. Mas eles entendem a gente, né? Entendem que, hoje, no momento, o Liverpool não vive sua melhor fase. Muitos torcedores do Liverpool. Muitos torcedores do Liverpool.